Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bora lá falar de disciplina hoje, gente! Bora lá, vamos falar de disciplina hoje? Gente, esse assunto é muito mentalidade, tá? É muito a forma como a gente pensa, a forma como a gente vê as coisas, mas é surreal a diferença que faz na vida de um atleta, na vida de uma pessoa que quer chegar na abertura zerada. Se você não tem disciplina, esquece, você não vai chegar na abertura zerada. E às vezes você vai olhar pra mim e falar assim, ixi, ferrou, pra não soltar um palavrão, ferrou. Respira. Disciplina não é algo que você nasce com ela. Ninguém nasce disciplinado. A gente aprende a ser. Então, o meu objetivo com você aqui nessa aula de hoje, como ter disciplina pra fazer alongamento, pra fazer seu treino todos os dias, o meu objetivo é te mostrar o caminho pra criar essa disciplina. Sim, isso aqui que eu vou te falar aqui, galera, é ouro. Sabe o que você faz com isso aqui? Já compartilha com as pessoas que você sabe que precisam de disciplina, principalmente as pessoas que querem zerar a abertura e desistir no meio do caminho. Sim, tem seu grupo lá de karatê, de maitai, de balé. Coloca lá no seu grupo, galera. Vamos ouvir isso aqui? Porque isso muda tudo. Isso muda o jogo. Sim? Bora lá? De tudo isso, bora lá. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari. Eu sou fisioterapeuta e especialista em abertura zerada. Eu ajudo as pessoas a chegarem na abertura zerada, soltar quadril, né? Que o povo mais fala, solta o quadril, soltar o quadril. Sim, você zerar a abertura, você solta o quadril. Eu ensino você a fazer isso com cinco minutos de alongamento por dia. E aí a gente começa aqui no nosso tema. O que que acontece? A gente tem um fator muito importante. Que nós somos adultos. Sim. E a vida de adulto é um turbilhão. Você tem trabalho, filho, marido, esposa, cachorro pra pagar e periquito pra cuidar. Você tem um milhão de coisas que vão acontecer no seu dia a dia e que vai tirar você do foco da abertura zerada. Milhões. Milhões de coisas. Tô certa ou tô errada? Coloca aí pra mim. Faz sentido ou não faz sentido? Quantas vezes você falou, não, eu vou cuidar melhor da minha alimentação. Não, eu vou fazer alguns treinos extras pra me ajudar na atividade que eu faço. Eu vou fazer alongamento todos os dias. Quantas vezes você falou isso e quantas vezes você falhou? Faz sentido? Primeira coisa que a gente precisa ter consciência. Que a gente vai falhar. A gente vai falhar. E quanto menos disciplina eu tiver, quanto menos recursos eu tiver, mais vezes eu vou falhar. Então, obrigada Santiago. Então, o que que eu quero dizer pra vocês? A vontade é grande, mas é difícil. Exatamente, Ismael. O que que eu quero dizer pra você? Que quer zerar a abertura, sabe que vai ter que ter disciplina, consistência pra chegar lá e sabe que você não é mestre nisso. Eu quero dizer que a gente pode mudar isso. Com o que eu vou te apresentar aqui nessa aula. O que que acontece quando a gente quer fazer uma coisa? Vamos supor, vamos na abertura zerada. Não, eu quero zerar minha abertura. Eu sei que... Ai, eu quero... Coloca aí pra mim, pra que vocês querem zerar a abertura? Pra eu trabalhar com o exemplo de vocês. Ah, eu quero fazer chute alto. Ah, eu quero fazer o passo X na dança, no polidense. Enfim, eu quero fazer uma determinada coisa com o meu corpo na atividade que eu pratico. Ou não. Ah, não. Eu simplesmente quero melhorar a minha flexibilidade. Eu tô percebendo que eu não tô mais conseguindo pôr a mão no chão, arraçar pato, que eu não tô mais conseguindo fazer isso, fazer aquilo. Ok. Ok? Então, a partir do momento que a gente tem um desejo instalado, Ah lá, artes marciais, resistência, flexibilidade, chute alto, show, show. Coloca pra mim porque você quer zerar a abertura. Tenho um desejo. Eu quero alcançar alguma coisa e sei que a abertura pode me levar lá. Sonho de escalar. A gente fala espacate aqui, tá? Espacate ou abertura frontal. Quero chutar alto no Crave Magá, show. E aí, a gente olha e fala assim, tá, beleza. Eu sei que o caminho pra isso que vocês estão colocando aí é zerar a abertura. Perfeito. Perfeito. Encontrei essa louca da Tia Mari e ela fala pra mim que com cinco minutos é possível. Cara, cinco minutos eu consigo fazer. Então, eu vou entrar de cabeça nesse negócio. Vou assistir as lives, vou participar do desafio da abertura zerada, vou prestar atenção nas aulas do desafio, eu vou colocar em prática, vou seguir treinando depois do desafio, né? Porque você vai ter que seguir treinando. Na nossa cabeça, a gente faz um castelinho cor-de-rosa. Os meninos também, tá? Não é castelinho azul, não. É castelinho cor-de-rosa. De que eu vou fazer isso, 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 isso e tudo vai dar certo. Primeiro ponto. As pessoas que mais falham em zerar a abertura, que mais desistem no meio do caminho de zerar a abertura, são as pessoas que constroem esse castelinho cor-de-rosa e ficam achando que realmente vai dar tudo certo. Não vai. Não vai. Vai ter dia que você não vai conseguir fazer o que você tinha que fazer. E aí? Como é que eu lido com isso? Vai ter dia que eu vou ter preguiça. Somos seres humanos. A gente tem preguiça. A gente procrastina. Sabe o que é procrastinar? Procrastinar nada mais é do que deixar pra depois. Eu vou deixar pra depois. Ai, eu precisava fazer os alongamentos. Não, mas eu vou fazer depois. Você tá procrastinando. E quando você procrastina, a chance de você não executar é enorme. A chance de você desistir da abertura zerada é enorme. Então, preguiça. Procrastinar. Caos no dia a dia. Vai ter caos no seu dia a dia, minha amiga, meu amigo. Não tem jeito, não. A vida é de verdade. A vida não é conto de fadas. E aí, onde as pessoas erram nessa jornada de zerar a abertura que fazem elas não conseguirem manter a disciplina? Primeiro ponto. Vamos lá. Eu vou só pontuar aqui. Mais pra mim do que pra vocês. Primeiro ponto. Primeira coisa. Não tem um planejamento. Não, eu vou fazer e vou fazer todo dia. Bem, todo dia não é planejar o seu treino. Todo dia não é planejar, aplicar os alongamentos pra poder zerar a abertura. O que que eu preciso planejar? Quantas vezes na semana eu vou fazer? Que horário eu vou fazer? Isso é planejar. Porque aí eu tiro a ilusão de que vai dar tudo certo e olho pra minha agenda. Olho pro meu dia a dia. Peraí, que horário que eu conseguiria colocar? Ah, deixa eu ver. De segunda e quarta, eu consigo fazer de manhã. De terça e quinta, eu consigo à noite. Moçada. Primeira decisão que você tem que fazer agora se você quer ter disciplina. Que horário você vai fazer os cinco minutos de alongamento por dia? Coloca aí pra mim. Manhã é período. Período. Não é hora de relógio, tá? Esse é outro erro. Por quê? A gente é adulto e hora de relógio não vai funcionar. É manhã, tarde ou noite. Qual é o horário? Qual é o período que você pretende fazer os exercícios de alongamento? Quando você faz isso, você cria o seu planejamento. Final de semana, você vai fazer ou não? Mari, eu preciso fazer todos os dias cinco minutos pra zerar minha abertura? Não. Os meus alunos fazem cinco dias e dois dias a descanso. Vocês vão ver no desafio da abertura zerada. Show, noite, tarde, manhã. Ah, perfeito. É isso. Começamos a planejar. Vocês vão ver lá na aula três do desafio da abertura zerada, que a gente tem como construir três tipos de treino. Sim? Nesse planejamento aqui, ó. Você pode construir o treino do todos os dias. O que que é o treino do todos os dias? Todos os dias eu vou fazer alongamento. Eu posso fazer alongamento todos os dias? Pode, desde que você troque os grupos musculares. O que você não pode é todos os dias o mesmo grupo muscular. Como funciona dentro do T8S? Eu vou lá e passo pros meus alunos, ó. Durante cinco dias vocês vão treinar esses três grupos musculares. Basicamente assim no começo. Três grupos. Cinco dias. Dois dias descansa. Quando muda a semana, eu passo outros três grupos. Então, eu posso fazer todos os dias o mesmo grupo muscular uma semana. Na segunda semana, eu tenho que trocar. Senão, eu sobrecarrego meu músculo. Meu músculo entende que ele tem que ficar rígido. E ao invés de eu ganhar flexibilidade, eu acabo perdendo. Deixando minha musculatura mais rígida. Ao invés de eu zerar a abertura, eu acabo subindo essa abertura. Ok? Então, primeiro ponto. Uma opção é todos os dias. Lá no desafio eu vou explicar isso detalhadamente pra vocês. Outra opção é o que a gente chama de intervalado. Que é o famoso dia sim, dia não. Ah, eu vou fazer hoje, amanhã não. Vou fazer hoje, amanhã não. Sim, também é possível. E como funciona no T8S? Que é o potencializado. A gente faz cinco por dois. Pode ser, sei lá, quatro por três. Você que vai determinar. Eu vou te ensinar a determinar essa escolha aqui, lá na aula três do desafio da abertura zerada. Ok? Mas agora, vamos pensar na nossa rotina. O que seria melhor? Qual é a vantagem desse aqui, ó? A vantagem desse é que eu não pego sábado e domingo. Final de semana. Aí vem visita em casa. Aí os filhos, né? Tem que dar atenção pros meus filhos. É o dia da... É o dia da família. É o dia da... Cara, foge disso. Foge disso. Não vai colocar um compromisso no final de semana que você sabe que seus finais de semana são tumultuados. Então, eu consigo manter uma rotina de segunda a sexta? Perfeito. Deixo o final de semana livre. Sua musculatura descansa lá. Tá? É assim que a gente funciona dentro do T8S. Mas... Não, Mari, eu prefiro um dia sim, um dia não. Perfeito também. Não, eu prefiro todos os dias. Ok, trocando os grupos musculares sem problema. Mas o planejamento é a primeira coisa pra você conseguir manter a disciplina. Se você deixar o Léo... Ah, o meu treino pra zerar a abertura eu vou fazer quando der. Cara, não vai fazer. Não vai fazer. Sim? Segundo ponto. Que as pessoas erram, né? Elas não têm ferramentas pra lidar com a preguiça. Você vai ter preguiça. Não é praga, é fato. Você vai ter um momento. Agora, eu ouvi uma frase essa semana. A regra dos três. E eu achei muito legal. Presta atenção nisso. Foi um Rios, eu não lembro exatamente de quem, pra dar os créditos, tá? Mas era um áudio que falava a regra dos três. E aí falava assim, durante três dias que você começa uma coisa nova, tipo zerar a abertura, você tem motivação. Motivação. Por três dias, a sua motivação, você consegue preservar. Durante três semanas, três semanas fazendo aquilo, três semanas fazendo o treino de zerar a abertura, você cria o hábito. O hábito de fazer aquilo. E em três meses, você vê o resultado daquilo que você tá aplicando. Essa foi a frase que eu ouvi. E que pra mim faz muito sentido, eu não sei pra você. Gente, comece o desafio. Vocês vão sair ali do desafio da abertura zerada, é com a tabela de treino na mão. Segunda, terça e quarta, vocês vão tá mega motivados. Muito motivados. A partir do quarto dia, a motivação começa a cair um pouquinho. Sim? E aí, quando a motivação cai, vem a preguiça. As pessoas não sabem lidar com a preguiça. Não, não é preguiça, eu vou fazer depois. Aí você começa a procrastinar, que é o próximo problema. Sim? Então, como que eu faço? Se eu quero manter a disciplina, eu já tenho um planejamento, mas eu sei que vai vir a preguiça. Como é que eu faço pra lidar com a preguiça? Tentando ao máximo manter a motivação. Vamos falar de motivação. Motivação, galera, não é algo assim, uhul, yes, vamos lá. Todo mundo, zera, abertura, uhul, vamos, vamos. Isso não é motivação. Isso é animador de festa. Não é motivação. O nome fala motivo pra ação. Quando os meus alunos entram no meu treinamento, presta atenção nisso, porque isso muda o jogo. Meus alunos entram no meu treinamento, eles passam uma semana se preparando pra começar o treinamento. Na primeira semana, eu sempre oriento meus alunos, ó, não faz exercício essa semana. Essa semana eu quero que vocês se prepare. Porque tem uma sequência de aulas no primeiro módulo do meu curso, que vai desde o planejamento até como evitar lesão. Lá eu preparo ele, todas as fases que ele vai passar. Ensino ele a fazer as fotos controle. Ensino ele a lidar com a preguiça, com a procrastinação. E sabe como que a gente lida com isso lá dentro? Descobrindo o nosso motivo pra ação. Qual é o seu motivo pra zerar a abertura? Se você entra no meu treinamento, se você entrar no meu treinamento, ou no desafio da abertura zerada. Ai, porque eu quero zerar a abertura. Mas não sabe o seu motivo. Você não tem um motivo pra fazer isso. Zerar a abertura é um caminho pra você chegar onde você quer. O que que você quer? Ah, eu quero chutar alto. Ah, eu quero, eu não preciso chutar alto, mas eu quero um quadro mais solto. Ah, eu quero conseguir pôr a mão no pé. Pra todas essas coisas, zerar a abertura é o caminho. Zerar a abertura vai ser a consequência. E quando você chegar lá, você vai conseguir fazer o que de fato você quer fazer. Tem gente que tem o sonho de zerar a abertura. Mas o que tem nesse sonho? Sonho é vago. O que tem nesse negócio? É a vontade de tirar uma foto zerada? É a vontade de fazer a abertura pra alguém ver? É uma realização pessoal por alguma coisa que você não viveu lá atrás? Percebe? Então, quando a gente descobre o nosso porquê, porquê eu quero zerar a abertura? Beleza. Quero que você agora, neste momento, você já colocou pra mim qual período você vai fazer. Sim? Eu quero que agora, neste momento, você me fale o seu porquê. Porquê você quer zerar a abertura? E, de preferência, se tiver um movimento... Ah, eu quero fazer o chute... É uns nomes tão estranhos, esses chutes. Sim, não. Eu quero fazer grand batman. Eu quero fazer developeio. Eu quero fazer soteval. Eu quero... No balé também tem nome estranho, né? Não. Coloca... Se você tiver o nome do movimento que você quer fazer, escolha um. Sabe o que é legal de escolher um? Porque você pode fazer uma foto ou um vídeo desse movimento. Depois você entra na sua jornada de zerar a abertura. E, de tempos em tempos, você repete esse movimento, essa foto, esse vídeo. E você compara o seu desempenho. Quando eu comparo o meu desempenho, eu quero chutar alto. Beleza. Vai lá, faz um vídeo você chutando. Antes de começar, o que eu vou te ensinar no desafio da abertura zerada? Começou o desafio, deu ali uma semana, 15 dias, repete o chute. Por quê? Quando você faz isso, ó. Agora eu tive o porquê. Vou colocar aqui chutar, que foi o meu primeiro exemplo que veio, tá? Quero chutar. Beleza. Achou o seu porquê. Quando você faz... Aqui a gente chama de fotocontrole, tá? Ou videocontrole. Que é o meu antes, o meu depois. Você cria uma maneira visual de ver o seu resultado. E esse resultado vai vencer a sua preguiça. Na hora que der preguiça, eu vou olhar e falar, cara, mas melhorou tanto. Meus alunos falam isso. Eu tava com preguiça. Mas na hora que eu lembrei das minhas fotocontrole, eu falei, não, não vou parar esse negócio, não. Sim. Então, quando eu entendo que o meu resultado me motiva, me dá a motivação que eu preciso pra vencer a preguiça, eu meço o meu resultado. Quando eu entendo que o meu porquê é ficar imaginando aquele chute alto, o meu professor falando uau, ou eu ganhando aquela competição que eu quero, ou eu arrasando naquela apresentação que eu quero, passando de faixa, quantas pessoas têm dificuldade pra mudar de nível na atividade que pratica, né? Acho que nas artes marciais eles falam mudança de faixa. Porque não tem flexibilidade. Cara, você sabe fazer a jossa do movimento. O movimento, o mais difícil você sabe fazer. Dez anos fazendo o karatê, o balé, o mais difícil você sabe. Sua cabeça sabe, seu corpo sabe. Ele só não consegue executar porque ele tá limitado por conta da flexibilidade. Meu corpo não consegue fazer porque eu não treino a flexibilidade dele. Quando você olha, imagina aquele chute perfeito, aquele movimento perfeito, que você quer fazer. E você sente preguiça de ir lá fazer o treino? Eu não tenho que pensar, ai, vamos lá, vou fazer meu alongamento. Não. Vamos lá. Tô investindo no meu chute. Tô investindo no meu salto. Tô investindo na minha perna alta. Tô investindo no meu quadril com mais mobilidade. Quando a gente faz isso, a gente vence essa preguiça aqui, ó. Faz sentido? Coloca o faz sentido pra gente ir pro último tópico. Então, ó, o que eu falei até agora? Primeiro erro que as pessoas cometem e que faz você desistir de zerar a abertura. É você não se planejar. Por isso que no meu curso eu tenho um módulo inteiro pra gente se planejar. Um módulo inteiro. Quando eu me planejo? Aqui, ó, eu ensino até os meus alunos a prever os problemas que vão acontecer, que pode te impedir de treinar. E mais, se eu não conseguir treinar hoje, o que eu vou fazer? Como eu vou substituir esse treino? Tudo isso eu ensino aqui pra eles. Sim, show. Faz sentido. Segundo ponto, a partir do momento que eu tenho um planejamento, a minha chance de ser disciplinada, disciplinada, é maior. A partir do momento que eu sei por que eu estou fazendo, por que que eu quero zerar a abertura, que eu crio uma maneira de medir o resultado do meu treino, aí eu consigo vencer a preguiça, porque a preguiça vai aparecer. Sim, um feriado no meio da semana, vamos supor que você vai treinar aqui, ó, de segunda a sexta. Um feriado no meio da semana, churrascão. Churrascão vai rolar. Aí acorda assim, já tá meio chuvoso o tempo, aí já fala, meu, acho que eu vou pra TV assistir uma seriezinha antes do churrasco, aí já vai vir o churrasco, depois do churrasco ninguém mais funciona. Ficou o treino, ficou. Não, se eu sei, eu vou falar assim, cara, não, antes de qualquer coisa eu vou fazer, porque eu estou investindo no meu chute e tá dando resultado o que eu tô fazendo. Show? Terceiro ponto. A procrastinação. O que que é a procrastinação? Nada mais é do que eu deixar para depois. E vou falar uma coisa, sabe onde as pessoas mais procrastinam quando o assunto é zerar abertura? Olha pra mim. Vou respirar. Vou pensar em você e não nas pessoas que fazem isso, tá? Mas aquelas pessoas sabe que não chega e não vai chegar na abertura zerada. Vai continuar travada, vai continuar com o quadril travado, encurtado e reclamando ainda. Sabe onde é que elas mais procrastinam? Não é no treino do dia a dia. É na decisão de realmente zerar a abertura. Zerar a abertura não é... Ah, vamos ver se rola. Não. Zerar a abertura é falar, cara, eu vou zerar. Bora zerar. Quando você faz isso, você tem um foco. Você decidiu. Se você decidiu, a chance de você procrastinar ou a jornada é menor. Pensa comigo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Pensa cá, Katia Mário. Cara, vou dar um exemplo real. Ó, não contei isso ainda nas minhas redes sociais. Vou contar agora, com vocês. Só pra vocês aqui. Eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. E depois da minha faculdade, eu fui fazer pós em São Paulo, em Campinas. Eu acabei ficando ali uns 15, 16 anos, mais ou menos, fora. Sim, morando em Campinas, em região ali. E aí, eu comecei a trabalhar nesse mundo online, com flexibilidade. Eu tenho um outro canal que é de balé, de balé online. E aí, eu decidi fechar a minha academia de dança e ficar só com online. Isso foi um pouco antes da pandemia. Aí, veio a pandemia e eu já estava trabalhando online. E ok. E eu fiquei mais um ano, um ano e meio ali. E meus pais estão envelhecendo. Eu estou com 43, meus pais estão com 70 e pouco. E toda vez que eu vinha pra cá e eu via meus pais envelhecendo, eu falava, nossa, o tempo está passando e eu não estou... Eu não estou curtindo eles. E vai chegar uma hora que eu vou ter que voltar pra São Carlos pra cuidar deles. E não pra curtir eles. E aí, foi a minha decisão de sair de Campinas, ali, Sumaré, interior de São Paulo, e voltar pra São Carlos. Então, vai fazer dois anos que eu voltei pra cá. E agora, eu moro num lugar, não dá pra mostrar aqui pra vocês, mas é uma chácara. É uma chácara, é um condomínio de chácaras. Eu moro no meio do mato. Eu moro no meio do mato. E eu amo isso aqui. E aqui, as pessoas andam muito de bicicleta. Muito de bicicleta. Não sei se escutaram passarinho. É assim o dia inteiro. E eu tenho um primo que anda muito de bicicleta. E é um primo muito próximo, assim, gente. É praticamente irmão, sabe assim? E quando eu vim pra cá, eu falei pra ele. Gute, cara, eu quero andar de bicicleta. Quero fazer pedal. Bailarina fazendo pedal. Beleza. Foi lá, me ajudou a comprar bicicleta. Caro esse negócio, hein? Me ajudou a comprar bicicleta. Começou a andar de bicicleta. Não sei o que tem. Desde que eu mudei pra cá, tô andando de bicicleta. Mas, gente, eu ando. 15 quilômetros. Teve um dia que eu fiz 40 quilômetros com ele. Eu quase morri. Quase morri. Vai vendo a cena. E aí, alguns meses atrás, ele falou, Mari, eu vou pra Aparecida. O que é Aparecida, tá? É um santuário que tem aqui no interior de São Paulo. Não sei se todos conhecem. Vocês conhecem a Aparecida? Coloca pra mim se vocês conhecem. E ele saiu daqui de São Carlos e foi pra Aparecida. 540 quilômetros. 540 quilômetros de pedal. Sozinho. Ele não foi com ninguém. Ele foi sozinho. Gente, eu achei aquilo tão fantástico. E eu olhei e falei, caraca, que legal. Conhecem, show? Caraca, que legal. Que legal isso. E aí, aquele negócio ficou na minha cabeça. Será que eu consigo fazer 540 quilômetros? Será que eu consigo? Ai, não sei. Não sei se eu vou dar conta. Não, mas eu queria muito. É assim que a gente começa. Ai, zerar a abertura. Mas será que eu consigo? Nossa, ia ser muito legal. Eu ia conseguir fazer isso, fazer aquilo. Cara, eu queria muito. E aí, a gente precisa tomar uma decisão. Vou fazer ou não vou fazer? E eu levei, acho que, oito meses pra tomar essa decisão. Por quê? Cada vez que eu pensava em pedalar 540 quilômetros, eu falava assim, ai, depois a gente pensa nisso. Vamos ver. Eu vou começar a treinar um pouquinho mais pedal. Ai, eu começava, pedalava um dia, ficava mais 15 dias sem pedalar. Pedalava mais 15 dias. Por quê? Porque eu não tinha tomado a decisão. E aí, gente, vou contar o final da história pra vocês. Inventamos de fazer um churrasco de família. Estava lá meu primo. Meu irmão também pedala comigo, tá, mãe? Pedalava de 15 quilômetros. Então, o meu primo chegou e ele me falou assim, e aí, vamos ou não vamos? Eu tô indo de novo agora em novembro. Eu olhei e falei, pô, agosto foi agora. Era em julho. Agosto, setembro, outubro, quatro meses pra eu me preparar, não. Aí não vai dar, não. Falei, não. Novembro do ano que vem, 2024. Aí, beleza. E aí, a gente firmou um trato filmado. Eu vou colocar nos stories pra vocês, terminando a live. Filmamos lá. Vocês olhem, observem nos stories, a minha cara de tensa na hora que eu falei, eu vou fazer. Vai eu, meu irmão e meu primo pedalar 540 quilômetros em novembro do ano que vem, se Deus abençoar. Estou começando a treinar pra isso. Academia, alongamento, né? É importante trabalhar principalmente alongamento de lombar pra mim, tá? Que eu tenho bastante alongamento de perna, mas de lombar não é grandes coisas. Então, eu tô começando a focar no meu corpo pra conseguir fazer isso. 540 quilômetros. Só que agora é sério. Eu filmei, a gente filmou o trato. Não vou voltar atrás. E se você quer zerar a sua abertura, você tem que fazer a mesma coisa. Eu não vou voltar atrás. Quando você dá esse passo, quando você assume, e eu vou fazer esse negócio, você cria energia e força de onde você nem sabia que tinha. Porque é uma decisão sua e pra você. Você não tá fazendo por ninguém. Aí a disciplina acontece. Aí a disciplina vem. Sim? Então, como que eu lido com a minha procrastinação? Eu ia falar um palavrão. Toma a porcaria da decisão. Decide. Decidiu? Coloca aí pra mim. Hashtag Bora Zerar. Olha lá, Weber. Isso aí. Hashtag Bora Zerar. Eu estou decidida. Eu estou decidido. Eu não vou abrir mão disso. Pronto. Tá feito. Aqui não tem mais espaço pra você procrastinar porque você tomou uma decisão. Decidiu. Não tem volta. Aí sim eu começo a fazer as coisas acontecendo. Show. Bora Zerar. É isso. Gente, isso é pra tatuar no seu pensamento. Eu não posso perder o desafio da abertura zerada. Porque agora vai. Sim? Uma dica extra pra disciplina. Crie o hábito de fazer alongamento. Isso eu ensino dentro do meu curso, mas eu vou ensinar pra vocês aqui de uma maneira mais rapidinha. O que eu quero dizer com isso? Você pensa hoje pra escovar os dentes? Você para pra pensar? Ah, vou escovar os dentes. Escova ou não escova? Não. Você não pensa, você não toma decisão de escovar os dentes. Deu lá o período, você vai lá, mete pasta na escova, mete na boca, vai pra cama e fala eu escovei os dentes? Ah, é verdade, escovei. Por quê? Porque escovar os dentes virou um hábito. Como que os hábitos são criados? Vamos entender isso aqui, ó. Quando a gente era criança, a nossa mãe falava assim pra gente, né? Vai lá, escova o dente. Não era assim? Nossa, minha mãe, eu, eu, gente, eu era, como eu posso dizer? Ah, eu era atentada. Sim, eu era bem atentada. Eu ia lá, eu molhava a escova, mas não escova o dente. Minha mãe vinha cheirar a minha boca. Sim, por quê? Porque criança é assim. E beleza, nossa mãe brigava pra gente escovar os dentes. E aí a gente já foi criando uma rotina. Toda vez que falava, é, vamos dormir? Aí a gente sabia que a gente tinha que ir escovar os dentes. Pra depois a gente poder ir para a cama. Sim? Hoje, se você está com sono, você já pensa, vou dormir. Antes, espero eu, você vai lá, escova o dente e vai pra cama. O que que aconteceu aqui? Escovar os dentes se tornou um hábito. O seu cérebro, ele não precisa mais decidir se ele vai escovar os dentes ou não. Hoje, não é mais sofrimento pra você escovar os dentes. O que que seria legal da gente colocar aqui, ó, que não, cara, eu não queria que fosse sofrimento. Eu queria que fosse uma coisa que eu fizesse e nem percebesse que nem escovar os dentes. Alongamento. O seu treino de zerar a abertura, ele pode entrar aqui. ele pode se tornar um hábito. Eu ensino os meus alunos a fazerem isso. Tanto que, quando os meus alunos terminam o ciclo de oito semanas, né, o meu treinamento tem um ciclo de oito semanas, quando termina a oitava semana, todos os meus alunos são obrigados a fazer uma pausa, que é o tempo que a gente chama de manutenção. A gente tem outros exercícios que a gente faz nessa pausa pra manter a flexibilidade que a gente ganhou. Mas essa pausa, ela é obrigatória no meu protocolo, pro corpo se recuperar, a flexibilidade de platô acoplar. E aí, nessa pausa, eles não fazem mais alongamentos, eles fazem outras coisas. E é nessa pausa que eles piram. Essa pausa pode durar de uma semana a um mês, dependendo da resposta do seu corpo. Lá eu ensino eles como que avalia. Cara, é impressionante o nível de reclamação. Mari, pelo amor de Deus, deixa a gente fazer alongamento. Parece que tá faltando uma coisa no meu dia. Por quê? Porque eles criaram um hábito. E como você pode criar esse hábito? Primeira coisa, a gente quer criar o hábito do alongamento, certo? O que acontece na construção de um hábito? A gente tem sempre uma deixa. Alguma coisa faz a gente fazer a ação pra que depois a gente tenha uma recompensa. É assim que funcionam os hábitos. Quem quiser aprofundar nisso, tem dois livros muito bons. Hábitos Atômicos, e... Você lembra o nome do outro, Tia Ju? O poder do hábito. Obrigada, Tia Ju. O poder do hábito, tá? Os dois são muito bons. O poder do hábito, ele é um pouco mais profundo. Pra atleta, gente, é livre obrigatório. Você tem que ler, tá? Mas vamos lá. Como que um hábito, ele é criado? Primeiro, a gente tem uma deixa. Então, aqui no caso de escovar o dente, a deixa é dormir. E aí a ação é escovar os dentes, a recompensa é a cama. Sim. Vamos pegar um hábito ruim. Por exemplo, fumar. As pessoas que fumam, elas criaram o hábito de fumar, sem perceber. Qual foi a deixa? Às vezes a deixa ficou meio irritada, meio nervosa, precisa sair daquele ambiente, tá estressada e fala, vou fumar um cigarro. Qual é a recompensa de quem fuma cigarro? A nicotina, que é uma substância que faz muito mal ao nosso organismo, mas que gera um bem-estar instantâneo por pouco tempo. O nosso cérebro vicia nisso aqui. O cérebro de quem fuma não quer o cigarro, ele quer a nicotina. O cérebro de quem escova o dente não quer escovar o dente, ele quer a cama, ele quer a certeza de que o dente tá limpo, que não vai ter consequências, sentir o gosto da pasta de dente. Por que que pasta de dente tem um gosto refrescante? Porque esse gosto refrescante vicia o cérebro. E aí o nosso cérebro fica pedindo pra gente escovar o dente, pra fumar, pra tomar café. Sim? Beleza. Vamos fazer isso com alongamento? Simbora? O que que pode ser a sua deixa pro alongamento? O que que pode ser uma deixa? Vou dar exemplo dos meus alunos. Eu tenho um aluno que a deixa é escovar os dentes. Então ele acorda de manhã, ele escova o dente. Quando ele termina de escovar o dente, ele já senta no chão e já faz alongamento. A deixa dele escovar o dente. Escovou o dente, faz alongamento. Tem aluno que a deixa voltar da academia, terminou o treino da academia, terminei meu treino da academia, agora é meu alongamento. Sim? Você precisa criar a sua deixa. Qual é a melhor deixa? Aquela que você já faz todos os dias. O que que eu tô falando aqui, ó? A deixa dos meus alunos, ó, é o hábito que eles já têm. Qual é o hábito que você já tem? Às vezes você tem o hábito de escovar os dentes. Aqui, meu aluno enfia o alongamento. Depois do alongamento, sim, vamos supor que ele tá fazendo de manhã, a recompensa dele é tomar o café. Antes era escova os dentes, toma café. Agora é escova os dentes, alongamento, toma café. Ele teve a recompensa, o café, que vai liberar as circunstâncias no corpo dele. Qual pode ser a sua deixa? Algo que você faz todo dia. Ah, o aluno que terminou o treino da academia. Na hora que termina, ele vai lá, faz o alongamento dele, e aí depois a deixa. A recompensa dele é tomar um banho. Pronto, agora meu dia tá pago, tomei banho, vou assistir minha Netflix. Então, se você quer manter a sua disciplina no treino pra zerar a abertura, tenha em mente onde eu vou encaixar o meu treino de alongamento. Pra que algo me lembre que eu preciso fazer, que é a minha deixa, vou lá, aplico o meu treino, e depois do meu treino eu tenho que ter uma recompensa. A recompensa pode ser o café da manhã, a recompensa pode ser o banho da noite, pode ser a Netflix. Algo que você... Não vai colocar a recompensa de chocolate, tá? Sempre que eu falo isso, a mulherada coloca o chocolate. Se você já come chocolate todo dia, tudo bem, mas não vai me colocar algo que vai te prejudicar. Não faço isso todo dia, vou começar a fazer. Não, vai te prejudicar. Faz sentido? Vocês não risada, né? Faz sentido? Sim? Então, cuidado. Se você decidir realmente zerar a abertura, você não pode perder o desafio da abertura zerada. Mas, pra manter a disciplina depois, olhe pra esses pontos que eu coloquei aqui pra vocês. Porque isso é que faz a diferença. Isso é que faz a gente se manter na jornada. Se você decidiu pedalar 540 quilômetros, você vai ter a energia que você precisa pra fazer o que tem que ser feito. E aí, se você colocar o seu treino como um hábito, acabou. Não tem pra ninguém. Show de bola? Sim? Valeu a pena estar aqui? Eu sei que esse é um conteúdo, né? Quando a gente pensa em zerar a abertura, a gente fala assim, pô, a Mari podia dar alongamento. Não é? Pô, a Mari podia sentar ali, põe a bunda dela ali, senta e puxa de lá, puxa de cá, me ensina logo o que eu tenho que fazer. Você ia fazer um dia, dois, três, né? Três dias, que é o tempo da motivação. Disciplina é a chave pra resultados, exatamente. E aí? O que ia adiantar você fazer três dias? Eu não quero que você dure três dias. Eu quero que você faça o que tem que fazer até zerar. Eu quero que você volte aqui depois e fale, Mari, obrigada. Obrigada. E eu consegui zerar a minha abertura. É isso que eu quero. Show? Posso fazer alongamento de abertura de manhã e treinar a maitá à noite? Pode. Show de bola. Quanto mais separado, melhor, viu? Show de bola.